Bom, então hoje a gente vai ver mais um pouquinho da interface, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses brushes aqui que a gente ainda não chegou a ver, vamos ver um pouquinho dessas partículas que é bem interessante e claro, o mais legal do Substance que são esses materials e esses Smart Materials também, Smart Materials nada mais é do que uma combinação de vários materiais e alguns alguns atributos extras e também mexer com as layers, trabalhar com layers separadas, criar um pouquinho de cada coisa em layers e ver a funcionalidade das máscaras, no Substance a gente trabalha muito com máscara para pintar só uma área específica e esse tipo de coisa, então aqui tem o que a gente fez na última aula, a gente já vai entrar em materiais, mas antes vamos só ver um pouquinho desses brushes aqui, partículas a gente vai ver um pouquinho depois, toda a aula passada, durante toda a introdução que a gente fez, a gente trabalhou com esse Default Brush, deixa eu ver se tem como aumentar aqui, a gente trabalhou com esse Default Brush, mas a gente tem outras pontas de pincéis, deixa eu aumentar aqui rapidinho, se bem quando eu mudar ele vai mudar o tamanho também, outras pontas que a gente pode utilizar para fazer algum detalhe específico, claro que fazer tudo no objeto branco, com essa textura branca, não é tão legal, então eu vou mostrar rapidinho algumas pontas de pincel aqui e depois quando a gente aplicar realmente o material, aí a gente volta e faz algum detalhe específico utilizando algum brush aqui, mas por exemplo, a gente está com esse Default Brush, a gente sabe que ele, deixa eu mudar a cor aqui, vou botar esse é o brush padrão Default, agora a gente tem por exemplo, esse Dirt, como se a gente fosse pintar uma poeira, então eu clico nisso, só clicar nele, automaticamente ele já muda o nosso brush, aonde que ele muda, vamos voltar aqui ó, a gente tem esse Alpha aqui ó, que a gente viu um pouquinho na última aula, se apertar aqui na setinha não, se apertar nele mesmo, ele mostra pra gente alguns Alpha, esses Alpha que ele está mostrando, são esses daqui ó, o que que são esses Alpha? É como se fosse umas transparências, como se fosse uma imagem com transparência e aí ele vai pintar baseado nessa imagem, quando a gente traz uma textura de fora, por exemplo, não sei, eu quero pintar uma logo de uma empresa aqui, quero fazer uma logo de uma empresa, aí é só a gente trazer ela em Alpha né, ou seja, entra com transparência, que aí a gente importa ela aqui e aí a gente pode só dar um clique e automaticamente ele já vai pintar essa logo dessa empresa. Então aqui nesses Alpha né, ele puxa essas imagens que estão aqui. Eu acho que eu já mostrei um pouquinho na última aula né, mas a gente pode, por exemplo, ver rapidinho de novo. Ah, eu mostrei, eu lembro que eu mostrei o Zip, né, na última aula, mostrei essa graminha aqui, então tá ok. Mas por exemplo aqui no Brush, se eu apertar em Dust, ó, ele já puxa um Alpha que não tá aqui ó, né, ou na verdade ele pode tá, só que ele tem algumas configurações diferentes, deixa eu ver se ele mostra. É, ele é esse daqui, exatamente, esse Alpha Dirt aqui ó, então ele puxa esse Alpha, né, e já muda algumas configurações pra gente aqui. Então ó, agora eu tô com esse Dirt, né, se eu pintar, ó, ele já faz uma pintura diferente. Como eu comentei, a gente tá pintando num objeto branco, né, então não tem, às vezes não tem muito sentido, mas a gente vai aplicar essa textura no material daqui a pouquinho, essa textura não, esse brush, né. Então agora ó, tem esse Dirt 2, né, que a gente pinta um outro tipo de Dirt, ó, se eu fosse aplicar uma sujeira, alguma coisa. Aqui ó, Dust 3, aí tem Dust mesmo, né, tem várias coisas, spray, pincel, ó, Scratch, se a gente quiser simular alguns arranhados, só dá um clique, automaticamente ele já vai abrir várias configurações dele aqui, vou alterar a cor aqui, rapidinho, é a cor, só lembrando, a gente muda logo embaixo desse Basic Color aqui ó, né, então aqui a gente já pinta alguns arranhados, algumas coisas, ó, ó, que legal, deixa eu ver se muda na luz aqui, ó, ó, e claro, a gente pode misturar com o mapa de altura, né, o High Map, o Luthniz ou o Metallic, por exemplo, eu quero que esse arranhado seja pra dentro, né, então a gente diminui um pouquinho o High aqui ó, e quando a gente pintar, ó, 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 aqui a gente vê que ele não tá pra dentro, mas aqui a gente já vê que ele fez um, realmente uma imperfeição bem legal, ó, que legal, né, só a gente só adicionou um pouquinho de High, lembrando que a gente tá pintando nos quatro mapas aqui ó, mas como o Luthniz e Metallic estão zerados aqui, então eles não estão com influência nenhuma, mas olha aqui ó, a cor tá meio marronzinho e o High tá meio cinza, então meio cinza aqui significa que ele vai afundar um pouquinho, ó, que legal, ele dá um efeito bem bacana, né, então os brushes a gente tem uma outra série de brushes bem interessantes aqui ó, ó, esse Stitch aqui, ó, que legal, né, então realmente tem uns brushes muito bacanas aqui, né, então os brushes dá pra gente fazer bastante coisa só ir realmente vendo o que que eles fazem e tudo mais, deixa eu voltar o High aqui, né, ó, ele tem umas texturas diferentes, umas coisas bem legais, ó, certo, então os brushes é realmente ir mexendo e ver de acordo com a necessidade, ó, esse Crack aqui pode ser legal pra pintar no... umas rachaduras, ó, é bem bacana, então beleza, vamos voltar aqui pro Default Brush, vou voltar aqui, vou zerar tudo aqui como se fosse o padrão, né, então ok. Bom, a gente já viu aqui, né, algumas coisas bem legais, eu vou deletar essa layer agora, né, porque ela foi mais pra teste, então vou pegar essa layer e vou deletar, mas antes eu vou só criar uma layer nova, né, porque ele tem que ter alguma layer, a gente não consegue deixar ele sem nenhuma layer, então vou deixar essa layer 2, vou selecionar essa daqui e deletar, né, a gente tem o nosso objeto padrão de novo aqui. Vamos começar a ver então os nossos Materials, deixa eu subir um pouquinho aqui... Lembrando que essa interface, ela é... você consegue escalonar, né, então aqui ó, posso diminuir, aumentar... né, aqui também ó, se eu botar o mouse bem na quininha, consigo diminuir aqui, aumentar... né, bem... bem interessante. Vamos lá. O que que acontece? Quando a gente trabalha com layer, só com layer, a gente cria ela pra trabalhar alguma coisa específica, algum detalhe específico, igual por exemplo, a gente acabou de ver aquele brush de rachaduras. Então eu posso criar só uma layer pra aplicar aquelas rachaduras. Mas quando a gente fala em aplicar uma textura, né, ou um material em todo o objeto, né, aplicar alguma coisa que afete todo o objeto, a gente vai trabalhar não com layer, mas com fill layer. Aqui a gente não tem mostrando nenhuma fill layer, porque ele vem como padrão só a layer normal. Aqui em cima a gente tem alguns atalhos, vamos lá, vamos ver esses atalhozinhos aqui ó. Aqui alguns a gente vai ver mais pra frente ó, tem esse edge effect, que é pra adicionar algum efeito de correção. Por exemplo, no Photoshop a gente tem aquele curves, pra deixar mais claro ou mais escuro. Tem o blur, né, pra gente dar uma pequena borrada. Aqui nesse edge effects a gente pode adicionar esse tipo de efeito, mas a gente não vai mexer com isso agora. A gente tem aqui pra configurar a máscara, mas a gente ainda não mexeu com máscara. A gente vai ver isso depois. Aqui tem editar layer, né, vamos ver o que que ele faz ó. Aperta edit layer, aí tem como a gente copiar, cortar, duplicar layer, remover. Então tudo isso a gente consegue fazer aqui. Normalmente a gente faz por atalho né, mas se não quiser é só vir aqui edit layer e tem como fazer isso. Mas aqui que tá o interessante ó, pra criar uma nova layer é só vir nesse sinalzinho de mais ó. Add layer. Se a gente clicar, a gente vai criando layers. Claro que as layers estão vazias. Vou deletar aqui. Lembrando só, mais uma vez, a gente trabalha com esse tipo de layer quando a gente quer fazer algum detalhe específico. Tá? Mas a gente vai ver isso já já. Só que não é essa layer que me interessa agora. O que me interessa é esse baldezinho do lado aqui ó. Que é o Add Fill Layer. Fill Layer, como eu comentei, é um tipo de layer que afeta todo o objeto automaticamente. A gente não precisa pintar, não precisa fazer nada. É só clicar nele que ele automaticamente afeta todo o objeto. Então eu vou criar uma nova Fill Layer. Vou apertar aqui. Ó. Você pode ver que é até diferente. A layer normal, ele tem esses xadrezinhos que é como se ela estivesse transparente. A Fill Layer não. Ela já vem com uma cor padrão. Se eu pegar aqui ó. Clicar no nosso Base Color. E alterar. Automaticamente ele já tá alterando a cor de todo o objeto. Ó. Eu não precisei pintar, não precisei fazer nada. Automaticamente ele já preencheu todo o objeto. Como no próprio nome disso né. Fill Layer. Então ele é uma layer de preenchimento. Essa layer, ela afeta todo o objeto automaticamente. Então o que que acontece? Pra gente trabalhar com esses materials. A gente vai ter que sempre criar uma Fill Layer. Tá. Então eu criei uma Fill Layer. Essa Layer 2 ela não tá tendo utilidade nenhuma. Porque ela tá vazia né. Não tem nada nela. Então eu posso agora. Depois que eu criei a Fill Layer. Simplesmente deletar. Porque agora a Fill Layer tá fazendo o papel de preencher o objeto. Ou se você for usar depois. Você pode só esconder ela né. Pra esconder ela. É só apertar nessa bolinha. Que aí. Quando a bolinha estiver vazia. É como se ela estivesse invisível. Né. Então vamos clicar aqui na Fill Layer. Ó. A gente tem o objeto normal. Tá tranquilo. E pra criar um material. Como que faz? É super simples. Se tiver muito pequeno. Se você quiser visualizar maior. É só apertar nesses quatro quadradinhos aqui. Ele tá como médium. Né. O padrão é médium. Você pode botar Large. Ó. Que ele aumenta. A gente pode diminuir um pouquinho aqui. Ó. E aí a gente vê. Um pouquinho mais os materiais. Se você quiser ver ainda maior. É só botar o mouse em cima. Que aí ele. Mostra uma telinha aqui. Como que seria esse objeto. Então vamos lá. Vamos testar aqui. Ele tem uma infinidade. Né. De objetos. Ó. A gente vai descendo. Ó. Tem até madeira. Então. Tem uns materiais super interessantes. Né. E é bom que já são materiais praticamente prontos. Assim. Então. É. Uma vantagem sobre o Photoshop. Porque o Photoshop. A gente teria que pintar a cor. Pintar o Bump. Pintar a espécula. Pintar reflexo. Tudo isso. E aqui no. Substance. Não. A gente já tem. É. Tudo isso praticamente pronto. Né. Então tem. Ó. Que legal. Tem muita coisa interessante. É. Mas. Vamos subir aqui. Vamos ver então. Vamos dar uns pouquinhos aqui. Vamos ver. Esse Bricks. Aqui ó. Põe mais em cima. Aparecem eles. Para aplicar. Como que é. Só deixar a Fiuleira selecionada. E dar. Um duplo clique. No Bricks. Vou dar um duplo clique aqui. Aplicou. A gente vê que na Fiuleira. Ele já mudou a telinha. E tem os Bricks aqui agora. E a gente já tem. Ele aplicado aqui ó. Esse material. Olha. É um Bricks bem sujo. Né. Interessante. Ó. A gente pode mexer a luz. Para ver algum detalhezinho. Que queira. Né. E. Como. A gente tem muita customização. Aqui no Substance. Né. Aqui na nossa Fiuleira. Que agora é Bricks. A gente pode até mudar o nome. Ó. Vamos. Dar um duplo clique. E. Vamos botar aqui ó. Bricks. Né. Só pra gente saber. Que essa é a linha dos Bricks. Que que acontece. É. Aqui. Nas nossas propriedades. A gente tem. Bastante coisa aqui. Que a gente consegue mexer agora. Pra configurar melhor. Essa textura dos Bricks. Né. Ele aplicou o material. Já com especula. Com especula não. No caso. Ele já aplicou. Trabalhando metal. Roof. Hide. E Color. Que são os quatro mapas. Que a gente tá utilizando. É. A gente vai ver umas. Pode ver umas configurações. Daqui a pouquinho. Alguns parâmetros. Tá. A gente vai ver isso já já. Que são atributos específicos. Desse material. Que a gente criou. Mas tem uma coisa interessante. Que eu gosto. Que é o V Scale. Que é como se fosse o número de repetições. Da textura. Então. Vamos vir aqui em V Scale. Só. Importante notar. Que ele tá com esse cadeadinho aqui ó. Então. O V. A gente sabe que é. Posição U. E posição V. Né. Que é o horizontal. E vertical. É. Ele tá com cadeadinho. Então. Quando eu aumentar aqui. Ele vai aumentar proporcional. Né. Na altura. E largura. Então. Eu aperto aqui ó. E vou mexendo ó. Ele vai aumentando. As repetições. As repetições. E o mais legal ainda. É que todos esses materiais. Eles são. Que a gente chama de procedurais. Que que são procedurais. São os materiais. Que podem se repetir milhares de vezes. Que não vai aparecer nenhuma linha de corte. Né. É como se fossem materiais contínuos. Então. Agora. Porque. Vou dar um CTRL Z aqui. Ó. Tava muito grande. E tava realmente bem esquisito. Então. É só a gente aumentar aqui a escala. Que a gente chega numa quantidade legal. Ó. 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 A gente vê. Realmente. Esse. Esse material é interessante. Ele já é bem gasto. Ó. A gente já vê profundidade. Eu tô mudando aqui a. A iluminação. Só lembrando. Segurando o SHIFT. E o botão direito do mouse. Ó. Só o SHIFT. E o botão direito. A gente muda. Ó. A gente vê. Um brilho aqui. Que realça a profundidade. Ó. Que interessante. Ó. Os tijolos bem mais gastos. Então. É um. Um material excelente. Esse Bricks aqui. Né. E o que que a gente tem. De. Atributos extras. Específicos. Desse material. Então. Vamos lá. Aqui. Deixa eu aproximar um pouquinho. Que a gente vai ver. Algumas mudanças. No. No. Aqui. Nas propriedades. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente. Os. O padrão. Que tem. Todos. Os tipos. De. Descadelos. E tudo mais. Que é. Uv. Scale. Rotação. V. O v. Se eu quiser. ратar. Olha. Fazer os. Tijolos. A gente consegue. A gente consegue. conteúdo aqui. aqui. Então é interessante isso. O V-Offset só dá uma deslizada. Você pode dar uma deslizada assim talvez para tentar encaixar algum detalhe aqui, mas é bem relativo, é complicado fazer funcionar certinho. Então vou deixar zerado aqui e vamos descer um pouquinho mais. Aqui ele está mostrando quais os mapas que ele está utilizando. Então ele está utilizando os quatro mapas que a gente trabalha, que são esses quatro aqui. Você pode falar o seguinte, ah, nesse material eu não quero que ele me apresente nada do mapa de metal, de Metallic. Então a gente só vem aqui e desativar o mapa de Metallic. Mas se a gente observar, essa textura, esse material, ele não está utilizando mesmo. Então você pode deixar desativado. Roofness, vamos ver se ele está utilizando alguma coisa de Roofness. De Roofness ele está. Ele está pegando esses brilhos aqui e está deixando eles mais não tão nítidos, que é realmente como se fosse esse tijolo. Aqui se eu desativar, está dando a sensação que está meio molhado. Vou ativar ele agora. Realmente ele deixa o tijolo bem opaco. Então tem essas opções. Ah, eu quero... Essa minha coluna, eu vou utilizar em uma cena onde vai estar chovendo. Então você pode utilizar assim sem problema nenhum. O meu personagem vai estar correndo na chuva e vai estar essa coluna passando atrás dele. Então pode utilizar esse material dessa forma. Mas se for, por exemplo, um dia ensolarado e tudo mais, é melhor deixar assim. A gente pode configurar também. Altura, o mapa de raio. Olha a diferença que faz. Aqui é como se a gente tivesse pegado essa textura no Photoshop, jogado e pronto. Abriu no Maya, vai estar desse jeito. Agora como ele já pintou o mapa, como se fosse um mapa de bump, só que aqui no caso high é o normal map. Então, que legal. E a cor? Ah, eu não quero cor. Eu quero só o mapa de altura e de roofness. Então vamos desativar a cor? Fica assim. Olha que interessante. Se fosse gesso, é uma coluna de gesso. Então deixa assim e funciona. Mas vamos ativar. A gente quer o mapa de cor. Só algumas curiosidades bem legais para ver que a gente consegue customizar muito esses materiais. aqui. Vou aproximar mais. Eu vou habilitar só essa câmera aqui, para ela ficar maior, tá? Essa viewport 3D. Então vou apertar o F2. Lembrando que o F1 são as duas vistas. F2 é só a vista 3D e F3 é só a vista da UV. Vou aproximar aqui, só para a gente ver como que está ficando. Olha que legal. Ah, vamos ver os mapas. Vamos visualizar como que está a pintura dos mapas. Aqui a gente está visualizando todos os mapas juntos. Como eu mostrei na aula passada, para a gente visualizar cada mapa em particular, por exemplo, eu quero visualizar só o mapa de cor, só o mapa de altura, só o mapa de roofness. É só a gente apertar o C. Se eu apertar o C, agora ele mostra para mim só o base color. Então a gente está visualizando só o mapa de cor. Vou apertar o C de novo. Olha que interessante, olha que interessante, bem trabalhado. Aqueles tijolos mais quebrados, para ver. A gente consegue visualizar eles aqui nitidamente. Vou apertar o C de novo. Mapa de novo, mapa de roofness. Onde ele deixa mais opaco, deixa um pouquinho mais brilhante. Quanto mais escuro, mais forte é o reflexo, mais nítido é o reflexo. Quanto mais claro, mais fosco é o nosso reflexo. Aperto o C de novo, mostra o metálico, mas a gente desativou o metálico, o metálico está desativado. Então ele não está mostrando nada. Se eu apertar o C de novo, ele volta para a cor. Para visualizar tudo junto, todo material, é só apertar o M, que aí ele mostra de novo tudo junto para a gente. Olha que interessante, quero mostrar uma coisa em particular. Todo esse quebrado aqui, se a gente for no mapa de altura, eu vou apertar o C de novo. Todo ele aqui, então a gente consegue. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ver esses atributos e depois a gente vai adicionar um quebradinho em alguns tijolos aqui nesse mapa de altura. que é só replicar o que ele fez. Super interessante isso daqui. Vou apertar o M para voltar ao normal. Vou apertar o F2 para a gente ir para a câmera de 3D. Vamos vir aqui, aproximar um pouquinho. Se aproximar muito, ele perde um pouco a qualidade, mas é normal isso. A nossa textura está em 2K. Talvez se a gente, se quiser, a opção a gente pode alterar para 4K e aí fica um pouquinho mais nítido aqui. Mas vamos lá, vou deixar um pouquinho aqui. Vamos ver os nossos atributos aqui. A gente tem o Channels, que aí é o que ele vai estar ativo. Então aqui é bem relativo. Ele está ativo BaseColor, Normal, Roofness, Metallic. Apesar dele estar ativo aqui, mas a gente desativou ele manualmente aqui. Ambiente Occlusion. Deixa eu ver se o Ambiente Occlusion está fazendo diferença. Na verdade não, mas ele deixa ativo do mesmo jeito. Talvez o Ambiente Occlusion funcionaria melhor se tivesse um outro objeto aqui do lado, alguma coisa. A gente tem o Mapa de Altura. Nesse caso, esse Channels não faz muita diferença. O interessante mesmo são os parâmetros básicos e avançados. Então vou clicar aqui para ele abrir. Alguns realmente ele não funciona muito, mas é legal a gente ir testando. Vamos ver. Luminosidade. Vamos ver se ele vai mexer alguma coisa. Deixa mais brilhante. Ou mais escuro. Olha que interessante. Isso aqui dá uma sensação de uma coluna mais velha, sem muita cor. Essa luminosidade é bem legal. Vamos voltar ela aqui. Contraste. Aumenta mais a definição das cores. Se eu tirar o contraste, ele vai ficando mais apagado. Olha, é interessante. Você tira o contraste, você dá a sensação de uma coluna mais... Vamos dizer uma coluna que, sei lá, por algum motivo esteja no deserto. Então ela está com muita areia e aí ela está perdendo bem a definição. É interessante. Deixa eu voltar para o padrão. Esse Hill Shift dá para alterar a cor. É, se a gente for mudando, ele vai alterando a tabela de cores aqui. Vai passando por todas as cores. Olha que legal. Esse azulzinho é bem bacana. Realmente a gente está alterando a tabela de cores aqui. Deixa eu voltar para o padrão. Saturação, o próprio nome já diz, a gente mexer nela. Deixar mais intensas as cores. Ou deixar bem apagadinho. Olha que legal. Vamos voltar para o padrão. Normal Intensity. Deixa eu ver se ele vai mexer com o mapa de altura. É, no caso aqui o Normal Intensity não está afetando nada. Então vamos voltar ela aqui. Ao Spreading é o Ambient Occlusion, mas como o Ambient Occlusion não está funcionando, então vamos voltar aqui. Aqui a gente tem o High, então High Range. Vamos ver se ele vai funcionar. Aqui o High Range, então, é a intensidade do mapa de altura. A gente pode zerar ele. Ou ir aumentando. Vamos voltar no padrão. O padrão que estava é esse daqui. Se a gente aumentar, ele afunda ainda mais. Que legal. Esse aqui é o máximo que ele vai. Realmente ele forçou bastante aqui. Se a gente voltar para o padrão. Olha a diferença, que legal. Eu acho até que eu vou aumentar um pouquinho. Gostei dele mais forte. E o High Position, vamos ver se ele vai mudar alguma coisa. Ele está alterando. Na verdade ele está dando a sensação, a mesma sensação do High Range. É, vamos voltar ele para o padrão aqui. Beleza, então a gente tem os nossos parâmetros básicos. Que a gente consegue mexer um pouquinho na intensidade do mapa de High. A gente consegue mexer na saturação, na cor, no contraste. É bem interessante. E temos os parâmetros avançados. Que aqui a gente vai conseguir mexer com essa sujeira que ele aplica. Talvez com essa quebrada também que ele aplicou aqui. Então vamos testar aqui. É, a gente tem a quantidade de tijolos. X e Y. Vamos ver o que ele vai mudar aqui. Olha, como se fossem tijolos bem largos. Ou se a gente quiser tijolos mais fininhos, olha. É interessante isso daqui, bem interessante. Mas vamos voltar para o padrão. E tem na altura também. Aumentar a quantidade de tijolos em Y. Isso também é bem interessante. Vamos deixar aqui no padrão. Ele tem Bricks Offset Random. Vamos ver o que ele vai mexer. Ah, ele randomiza o tamanho dos tijolos. Então, por exemplo, esse daqui tem uma largura de um jeito. Esse daqui já é bem mais largo. Esse daqui é menos. Vamos voltar para o zero aqui. Todos os tijolos eles tem a mesma largura. Se a gente mexer no Brick Offset Handle. Vou aumentar aqui, olha. Aqui no caso ele... Ah, se eu for... Se eu for chegando mais próximo do 1, ele meio que padroniza tudo de novo. Mas se eu deixar aqui, olha. É, está bem parecido. Ele não muda muita coisa não. Ele é como se ele só chegasse para o lado aqui mesmo. Ou então tentar se alinhar. Ah, deve ser basicamente isso. Ele tenta alinhar os tijolos. Ou então ele deixa um tijolo mais para um lado ou mais para o outro. Interessante. É, Brick Death. A profundidade. Vamos ver se ele vai mexer na profundidade aqui. Deixa os tijolos mais retinhos. E se aumentar o Death, ele aumenta mais... Ele deixa mais cheio aqui no meio dos tijolos, olha. É interessante esse detalhe. Bem legal. O Brick Balance está 0.35. Ah, ele mexe nas cores. Se eu tirar o Brick Balance, fica tudo em uma cor só. Se eu aumentar o Brick Balance, ele altera a variação das cores aqui. Se eu deixar no máximo, fica tudo meio amarelinho. Interessante também. Bacana. Age. Vamos ver. Age é praticamente o desgaste. Então, quanto maior o age, quanto maior a idade, é bem realista, na verdade, isso daqui. Quanto maior, quanto fosse a data de criação, quanto maior, mais velho, mais desgastado ele vai estar. E quanto menor, ele vai estar mais bonitinho, mais lisinho. Está 0.49. Vamos aumentar para ver se ele vai desgastar mais. A gente vai aumentando. Vai aparecendo mais imperfeições. É super interessante isso daqui. Apareceu mais alguns desgastes aqui. Se eu diminuir... Os detalhes, os desgastes vão sumindo. Se eu deixar em 0, ele estava bem quebrado aqui, agora não está mais. É bem interessante. Vamos deixar aqui. E tem como a gente alterar a cor do tijolo. Ele está aqui, se a gente quiser alterar a cor dele. É bem legal. Tem a cor da segunda leva de tijolo, também bem bacana. E a cor do concreto. A gente realmente consegue mudar. É bem legal. Bom, então a gente viu aqui os parâmetros básicos. Os parâmetros avançados. E... Está bem interessante. Está bem bacana. Vamos ver agora como que a gente consegue adicionar alguns detalhes nessa textura. Como eu comentei. Ah, quero adicionar algum detalhe de quebrado. Ou quero adicionar alguma sujeira a mais aqui. Alguma coisa desse tipo. A gente vai trabalhar isso agora com as layers normais. Porque são com elas que a gente consegue criar detalhes mais específicos.